Juarez Moraes, 40 anos, foi assassinado na noite do último sábado em Itapejara. O delegado-chefe, Hélder Lauria, disse nesta manhã que investigadores da 5ª SDP identificaram o autor e apreenderam a arma do crime ontem. O acusado, morador de Itapejara, trata-se de Valdecir Gomes da Silva, 46 anos. Ele chegou ao local do crime com este corça e teria efetuado um disparo. Ele foi interrogado e confessou o delito. Ele afirmou que havia uma dívida entre os dois, a vítima não tinha pago, ele que tinha emprestado dinheiro. Ele foi cobrar e a vítima ameaçou ele, inclusive ele fez um boletim de ocorrência há cerca de 20, 15 dias atrás. Teria sido ameaçado ele, a família dele inteira. A partir de então ele começou a andar armado, com receio, e nesse dia acabaram se encontrando e ele desferiu o tiro contra a vítima. Era uma dívida alta? Não, era uma dívida baixa, apenas 200 reais. Doutor, assim, ele disse se a vítima fez alguma menção de atirar nele, como é que foi essa situação? Ele fala que não viu nenhuma arma de fogo ou faca, mas que num momento ele estava dentro do seu veículo e parou num local e a vítima o abordou pela janela. E na hora que ele botou a mão na cintura, a vítima botou a mão na cintura e ele acabou desferindo o tiro. O delegado disse que o inquérito policial está em andamento e algumas diligências ainda estão pendentes para sua finalização e encaminhamento para o juízo criminal. Não, 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 não.